Um flagrante de boa ação. Pessoas que passavam pela Avenida Pinheiro Machado em Santos perceberam algo se mexendo no canal e deram um alerta. Cidade com canais abertos tem dessas coisas. De repente, numa volta pelas avenidas, o pessoal para e olha pra dentro. Com eles estão homens do corpo de bombeiros e um cachorro. Esse simpático cãozinho sujo, agora na rede, deu um trabalho. Ele entrou embaixo da ponte e quando os bombeiros chegavam perto, ele fugia. Essa brincadeira durou uns 10 minutos. Mas finalmente, ele se rendeu. Tá certo que meio a contragosto. Missão cumprida. E o que os homens do corpo de bombeiros que se dedicaram para salvar mais esse cãozinho merecem? A população não soube informar se ele foi caído ou se ele foi jogado dentro do canal. Mas a gente conseguiu retirar, vai ser levado agora para o quartel e na segunda-feira vamos tentar entregar ele para algum órgão municipal. E para finalizar, a aventura canina deixa o sábado aquela sacudida bem na lente do cinegrafista. E aí